Espiritismo no ar Espiritismo no ar Juntos por um mundo melhor Programa Espiritismo no ar Mais uma vez a gente está aqui Para falar sobre a doutrina espírita E é um grande prazer para nós Falar para vocês, ouvintes do Espiritismo no ar Sobre esta doutrina consoladora E hoje estamos aqui Em um dia muito alegre Porque temos convidados Especiais como todos os outros De outros dias E temos aqui a presença Da nossa grande amiga Trabalhadora espírita De ideal Suzy Net Então seja bem vinda Suzy E temos também aqui o nosso Grande amigo Luan Trabalhador da doutrina espírita Também Para brilhantar o dia de hoje Para falar um pouquinho mais Sobre o tema Proposto E nós temos aqui O grande convidado da noite Que é Damião Ele que é um trabalhador espírita Lá de Euclides da Cunha Que faz parte Do centro espírita Mensageiros da Luz Mensageiros da Luz Então é com imenso prazer Que nós o recebemos aqui E Pela segunda vez Consecutiva Que eu estou sabendo aqui Que na última Não estava aqui Mas que foi Teve uma participação Brilhante No nosso programa Que é Francisco Então sejam bem vindos A todos E aí Suzy Boa noite Boa noite Boa noite Meus irmãos Aqui presentes E a todos os ouvintes Do Espiritismo no ar Agradecemos muito Pela oportunidade De participar Desse programa Incrível Que vem Abrilhantando As nossas noites E trazendo Mensagem Consoladora Do Espiritismo Não só Na visão Não só a visão Da doutrina espírita Mas todos os temas Sociais A luz da doutrina E também Os temas Que são importantes Para que a gente Possa refletir E nos melhorar Enquanto seres Pois é Damião Nós estamos Hoje aqui Para falar um pouco Sobre a esperança O tema É inesgotável E Depois nós Permiaremos Sobre a lei De reabilitação Moral Dos espíritos Falando sobre Arrependimento Expiação E reparação Então que é uma lei Que está presente Na codificação Da doutrina espírita Uma lei Que nós Enfrentamos Todos os dias E também Nós devemos Agradecer A Deus Por essa lei Por essa lei Existir Porque é a oportunidade Do conserto Mas Vamos falar Sobre a esperança No meio de tantas calamidades De tantas injustiças Que nós estamos passando Em especial No Brasil Que é um país Que nós escolhemos Para viver Ou para reencarnar Ou Não escolhemos Não escolhemos Estamos aqui Então Mas foi nos colocado De forma De forma muito amorosa Para que pudéssemos Aqui Nessa Nessa pátria Do cruzeiro Do cruzeiro Resgatar Os nossos Né Os nossos débitos Vamos dizer assim O Damião Há esperança No mundo ainda Para que o mundo Se torne Um mundo melhor Ou a esperança É uma palavra Fictícia Hoje É interessante Né Começar com O significado Da palavra esperança Que como puxou Muito bem Nossa orelha O irmão Jacomelo Que veio A trazer Essas luzes Que nos despertaram A sugestão Do tema Vai depender De como a gente Significa a palavra Esperança Normalmente Pelo dicionário Pelo uso habitual A gente costuma Confundir A esperança No sentido De esperar Que alguma coisa Aconteça Como se Deus O autor De todas as coisas Tivesse que fazer Tudo por nós Bastando que a gente Simplesmente Confiasse E as coisas Acontecessem É como aquela Pessoa que diz assim Deus Eu quero ganhar Na loteria E ele fica em casa No sofá E passa os dias No sofá Orando a Deus E não vai ganhar Nuno Sem jogar na loteria Sem jogar na loteria Não tem como Então Pelo significado Maior da palavra Esperança Dois exemplos Para que a gente Tire a confusão Do esperar E na verdade Pela origem Etimologia Do espés Que seria A esperança E o verbo Esperançar Se você quiser Conjugar Então esperançar Todo verbo Indica ação E a gente Precisa ter uma ação E qual a diferença Quando eu digo assim Eu tenho Esperança De que o tratamento Vai fazer efeito Então você está Colocando Uma meta Um objetivo Um significado Um resultado Porém A esperança Do tratamento Fazer efeito Ela só existe Se você fizer O tratamento Então resumindo A esperança Nesse sentido Que deve ser Conforme a sua Indagação inicial Para que a gente Possa ter um mundo Melhor Sabendo que o mundo Melhor A partir de pessoas Que se melhoram Não o mundo em si Físico Mas as nossas ações Então você deve agir A esperança Que a gente deve ter É sonhar É acreditar Também É esperar Os resultados Principalmente agir Então a palavra Chave da esperança É a ação De cada um E não dizer Eu espero que o medicamento Faça efeito Porque ele tem Vamos dizer assim Um tempo médio De 30 minutos Para fazer um efeito Então eu tenho que esperar Esses 30 minutos E tenho que esperançar De que o medicamento Não seja contra Se eu for alérgico Ao medicamento Eu desencarno Então 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 quer dizer o seguinte Que Para nós termos Um mundo melhor Nós precisamos Ter a esperança Mas não essa esperança Da inércia Ociosa Né A esperança Não a esperança De esperar as coisas Acontecer Será que eu entendi Que é isso mesmo Suzy? Exatamente É aquilo que você quer A partir do momento Que isso acontece A esperança Ela se torna viva E a maior esperança A maior mensagem De esperança Foi Jesus Que nos trouxe O evangelho É uma mensagem Viva de esperança O tempo inteiro Ele nos conclama A um mundo melhor A melhorar Então certamente Com todos os conhecimentos Adquiridos No evangelho Se nós colocarmos Em prática Nós nos melhoraremos E consequentemente O mundo como um todo E aí Luan É isso mesmo Como o querido Damião Falou Suzy também Esperança vem de ação Vem de agir É unida a fé E esperança existe no mundo Nós temos Alimentos em nossas mesas Água potável Para beber Tomar nossos banhos Diários Se não houvesse esperança Ou fé da população Não existiria vontade De trabalhar De plantar De colher Esperança existe Que a gente possa Cultivar sempre Francesco Não é o Francesco Guarnieri Nem é o Francesco de Assis Mas tem um pedacinho de Assis Não é aquele não Não é o da cidade de Assis Eu estou há uns dois mil anos Luz dele Distante dele Bom gente A esperança é a mola de tudo Se você não tem esperança Qual o significado de você Fazer algo de bom Quando a gente faz Quando a gente muda Aí a gente vê O resultado Porque Não existe esperança sem ação Não existe Jesus é o maior exemplo disso Ele nos ensinava Através de suas parábolas Que As bem-aventuranças Cada um que fizesse Cada mudar Quer dizer Eu posso ter esperança Sem plantar Como é que eu vou colher o que Então quando você é um homem de bem Você faz o bem Você tem a esperança De que mude E esse planeta Só mudará Para melhor Se eu me melhorar Então a esperança Cristo e o Pai Colocou em cada um de nós Fazer a nossa parte Mudar Mudar para melhor Ser menos agressivo Ser melhor Ser humilde Então a nossa esperança Vai Modificar o outro À medida que nós nos modifiquemos Aí a gente tem a esperança De o mundo melhorar Mas com a ação O amor A compreensão E a justiça E hoje em dia também Ailton As pessoas falam assim Ah, esse mundo Não tem mais esperança Né No sentido de que O mundo está um caos É muita Muita crise Muita coisa ruim Acontecendo Só que Mediante todos esses fatos Todos esses acontecimentos Nós percebemos Em todo o percurso Da história De que A humanidade Ela está melhor Sim É porque hoje em dia Os meios de comunicação Facilitam As questões Das notícias Chega rápido Chegam rápidas demais E as notícias Que muitas vezes Nós escolhemos ver São as piores Né A partir daí Muita gente pensa Ah O mundo está terrível Cada dia está pior Mas a gente tem exemplos De muita coisa boa Acontecendo por aí afora E que nos traz E que nos traz a esperança De que o mundo Vai melhorar sim Porque Isso vai depender De nós Tem uma historinha É rápido Da mitologia Fica à vontade Jogue em bordo Da mitologia grega A caixa de Pandora Todos vocês devem conhecer E fala assim Que Pandora Era uma princesa Muito bela Da Grécia E os deuses Ciumentos Pela beleza De Pandora Eles lhe deram De presente Uma caixa Essa caixa Imaginem Misteriosamente Ela tinha que ficar Fechada O tempo inteiro E disseram a ela Você não poderá Abri-la Imaginem Coitada da Pandora Imaginem a angústia Que ela não sentia Porque Lógico Toda mulher Todo ser humano Não apenas a mulher Mas todo ser humano É muito curioso Por natureza E Ela Teve um dia Que não resistiu A tentação Levantou A tampinha Assim Vou deixar Abrir só um pouquinho A tampa Para que Eu ver Para que eu possa ver De fato O que é que existe Lá dentro E assim ela fez Quando ela levantou A tampa Saiu de dentro A doença O ódio A intriga Todos os sentimentos Ruins E um Deus Preocupado E compadecido Com a Pandora Ele ainda fez Com que a caixa Se tampasse E ficasse E ficasse Resguardado O antídoto Para todos Esses males Todos os males Que afligem A humanidade E que Pode acontecer Que a partir dele A gente tem um remédio Para a infelicidade Da vida Que é O tema de hoje É a esperança Muito bem Então nós Nós podemos Nós podemos ver Que o pessoal Vieram Afiados Vieram afiados Vieram com afiado E com esperança De desenvolver o tema E de fazer um programa Muito bom Como está sendo Então Mas Eu vou jogar Um outro Questionamento Aqui O que pensar O que pensar Da humanidade Quando ela Mais parece Que perdeu A esperança O que pensar Por exemplo Do Do materialista Que não tem Para ele Não existe Esperança Nenhuma A não ser O nada A não ser O Uma Inexistência Após a morte O que pensar Dessas pessoas Que Perderam O rumo De Deus Porque quando a pessoa Perde o rumo De Deus Da espiritualidade Ou seja Lá Em qual crença Divina Eles Se encontrem O que pensar Dessas pessoas Qual a mensagem De esperança Nós devemos levar Para essas pessoas Como consolar Essas pessoas Como dizer Não meu irmão Tem a esperança Através De que Através De que Exatamente Bom Primeiramente Os espíritos Nos afirmam Que Mesmo aquelas Pessoas Que dizem Se ateus Que não Acreditam Em nada Existe uma Variedade Daqueles que Dizem Não creem Em Deus Mas que Acreditam Em espírito Ou algo Parecido Então é Uma gama De concepções Doutrinárias Mas a gente Só existe Um tipo De barreira Em relação A um diálogo Com essas pessoas Quando ela Não deseja Abrir-se Para algo Novo Quando elas Acreditam Que o que elas Entendem É a verdade Absoluta E inquestionável Então não há Barreira Existe mais Facilidade De você Auxiliar Alguém Que não tem Vontade Nenhuma Do que aquela Que teria Uma má vontade Ou seja Porque seria Uma força Contrária Um peso morto Você carrega Para onde você Quiser Com todo respeito As pessoas Mas na comparação E quando você Tem uma força Contrária Você não consegue E é lógico Que não indica Que a gente Não deva Tentar Dizer algo Mas é preciso Ter a sensibilidade De saber Que esta é A verdade Dele A verdade Em si Com A maiúsculo Com V maiúsculo Somente Deus Que a gente Não entende Mas nós Temos verdades O que significa Que o máximo Que pode acontecer É ele se desligar Da matéria Desencarnar E passar por um processo Reencarnatório Com melhor compreensão E a gente vê Que a maioria Das pessoas Que dizem Não acreditar Em nada Nos seus últimos Minutos de vida No corpo E se tiver Alguma coisa Tem até aquela Boa piada Que diz assim Olha Melhor você acreditar Em Deus E se você acreditar E não tiver nada Você não perdeu E se você não acreditar E não tiver nada Esperando E aí Como é que você faz Então É sempre um lucro É lucro Mas na pergunta Que ele trouxe A respeito da esperança Que Suzy também falou Rapidamente Eu não lembro Qual é a questão Porque eu sou ruim de número Mas quem quiser consultar Temos 1019 questões Para achar o que eu estou dizendo Ou se vocês souberem Também Alguém do chat Que pergunta Se assim Mais ou menos assim Que parece que o mundo Estava piorando Realmente O mal assolando a terra E os espíritos dizem Engana-se Porque Se você for olhar O bem há por toda parte Algumas vezes É preciso Que o mal Chegue ao extremo Que a gente sinta A necessidade Do bem Das reformas Então de fato Existem momentos Que a sociedade Passa pela crise Do que na terra A gente condiz com o mal Que a gente classifica Com o mal Sim Mas é quando O sapato aperta bastante Que a gente vai Querer trocar Se está tudo bem Está tudo tranquilo A gente se acomoda E não progride Porque se está bom Porque eu vou mudar Mas quando eu sinto Que está ruim Então Peraí Vamos melhorar Então o próprio mal Que a gente classifica Assim É um bem No sentido amplo Espiritual Que faz com que a gente Se mova Já dizia o Chico Xavier Graças a Deus Pelas dificuldades Porque fez com que Eu me mexesse Então é assim A esperança nossa É continuar trabalhando Com amor Se possível Mas se escolher O caminho da dor O importante É trabalhar E aí Francisco Fala meu filho Olha só É muito difícil A gente A doutrina espírita Nos ensina Não existe Vamos dizer assim Receita fácil Para nada disso É respeitar o próximo Como Jesus O fez Com todos aqueles Que lhe acercavam É muito É muito fácil As pessoas dizerem Faça isso Ou faça aquilo Mas Somente a doutrina Nos liberta Dessa Nos dá essa Consciência plena Do respeito Ao outro Mas tudo Tudo no universo Tem seu tempo Como até O fruto Então aquele Que se encontra Sem esperança Que não acredita É como Como disse Nosso Damião Lá no fundo Ele tem Uma convicção Seja lá Qual for Certo efeito Eu trabalhava Como representante E um amigo Meu Que se dizia Um cliente Meu que se dizia Que não acreditava Em Deus Um dos dias Um dos filhos Dele chegou E teve um acidente Vem contar Que o filho Mais velho Dele Tinha acidentado Na viagem E que estava Muito carente Lá no hospital Precisando da presença Dele E alguém Trouxe a notícia Que não foi muita coisa Foi uma coisa simples Pequenos arranhões E a palavra dele Por incrível que pareça Ele disse assim Graças a Deus Então por que Muita gente Diz que não acredita Mas Lá no fundo Ele tem Convicção plena Que Deus Graças a Deus Que não houve Coisa pior Então Para ele a receita Compreensão Amor E respeito Isso é Tolerância com o outro É certeza Convicção plena De que a esperança Logo em breve Ele estará bem melhor Do que nós Ou tanto quanto Suzy é falando aqui Aí eu Normal Fica à vontade Suzy Não Ele falando Sobre a questão Das crises Da dor Muitas vezes É necessário Que cheguemos Ao fundo do poço Para que Impulsionemos E nos E possamos Emergir Viratona Porque Em relação As crises Que assolam A humanidade Nós vimos De várias ordens E Isso se reflete Também Na questão A dor Quando ela chega Até cada um De nós A gente se desespera Perde a esperança Porque Aquele momento É de provações Às vezes Expiações A depender Da situação E Mas Nós ainda Não temos Essa consciência Não entendemos Só quando Nós realmente Nos conscientizamos Temos a certeza A convicção De uma vida Após a morte A gente nos Se torna Até de fato Melhor Para lidar Com essa situação Porque Tudo isso Nos traz Uma visão Mais consoladora De que Nós podemos Melhorar E de que No futuro Nós poderemos Colher Aquilo de bom Que a gente Tiver plantado Fica à vontade Francisco Veja só Ao Os colegas Falarem tanto Me lembrei De uma pequena História De que Durante Um trajeto Uma viagem Sobre o deserto E durante a noite Pararam Os viajores E colocaram Os animais Todos Para descansarem Armaram a tenda E a noite O mestre Começou Um dos grandes Lá perguntando A ele Em oração A um dos trabalhadores E ele orava E ele sorriu Dele Por que você está orando? Orando para quem? E ele olhava Diz Você sabe Se ele existe? Eu tenho convicção Que ele existe Que esse Deus existe Ele disse Como você sabe? Aí ele disse Veja só Aí saiu por fora Da tenda E olhou para Para os animais E aí ele disse Essas pegadas aqui Ele disse São dos camelos Ele disse E essa outra De outro animal Por que você identificou A diferença de um animal Para outro? Ele disse Pelas pegadas E ele olha Aos céus O homem teria condições De fazer O universo As estrelas? Ele disse Não Essa obra de quem? Ele disse Bom, eu não sei Então eu tenho certeza Convicção Essa é uma obra de Deus E no entanto Logo em seguida Depois desse diálogo Ele realmente se convenceu De que o outro amigo Que orava Tinha convicção E foi orar junto com ele Então a fé E a esperança São muito Muito unidas Uma depende muito da outra Quem tem fé Tem esperança E muitas vezes São confundidas Exato Então As mães Não fazem o mesmo Com seus filhos Quando eles fazem Coisas erradas Elas vezes tentam Lhe dar uma lição E as vezes Quando chega ao extremo Deixa ele à vontade Para ele aprender a cair E sentir as suas dores Para que? Não por falta de amor É porque ela já fez De todas as formas Mas é melhor Deixá-lo à vontade Como o Pai nos deixa Para que a gente tenha As escolhas E nelas a gente aprende Através da dor Do sofrimento Como você bem falou São as nossas escolhas E o Pai nos respeita É fruto do nosso próprio Livre arbítrio Muito bem Vou mandar Lembrando da Idem Iremi Lembrando da pergunta De Ailton Quem não crê em Deus Ou não crê Em algo A mais Ou a parte Lembrando do Querido Chico Que crê em ti mesmo Age e verá O resultado Do que acontece Crê que aquela situação Difícil vai passar Crê Que o filho Ou o pai Ou a mãe Vai Melhorar A saúde Crê que aquele emprego Difícil Vai melhorar Também Crê que ao sair Da cama Ao se levantar E poder tomar um banho A vitalidade Vai ser fortalecida Vai poder sair Crê que aquela angústia Aquela dor de cabeça Daqui a pouco passa Então Crê em ti mesmo Porque crê em ti mesmo Está acreditando em Deus Da mesma forma Já é o primeiro passo Diga É o primeiro passo É porque Eu me recordei aqui Dos grandes pensadores E me recordei Especialmente De Sócrates Sabia Foi Me recordei Aí tu fazes a palestra O livro Galgo Sem falar de Sócrates É quase um pouco É Eu me recordei De Sócrates E me lembrei Da esperança Quando as Os discípulos Estavam A visitar O grande Sócrates Chorava Chorava Aquela coisa toda Xenofonte Do lado Apolodoro Do outro Platão Do outro Tudo jovem Tudo jovem Naquela época Sócrates Já beirava O Oitenta anos Então já Um homem velho Um ancião Um homem já Esperando a morte No outro dia E as pessoas Iam visitar No cárcere E por último Chegava Os filhos E a esposa Xantipa Mas Sócrates Abdica Da tua Filosofia E Sócrates Cheio De esperança Sem temer Mal algum Sócrates Permanece Sereno E ao invés De ser Consolado Ao contrário Ele consola Todos Que estavam ali Chorando E por fim No outro dia Ao ser condenado A noite Um dos seus discípulos Chega para Sócrates E diz Mestre Nós conseguimos Nós conseguimos Corromper o guarda E hoje será libertado E Sócrates Não concordou Com aquilo Não concordou Com aquilo E entraram Numa discussão Numa discussão Imagine só Eu já um homem octogenário Saindo Fugindo Da justiça Não cai bem mais Para mim Um homem octogenário Então vou estar validando O meu erro Quando na verdade Eu não errei Então A consciência dele Era tão firme Tão reta Que ele tinha Todas as certezas Possíveis De que não errou E da esperança De que algo melhor O aguardava Então Quando o discípulo Mas mestre Vós morrerá Ele Sócrates Não morre É verdade Então Então diz-me Pelo menos O que faremos Com o vosso corpo Ah O corpo Deixe para os abutres Deixe para os abutres E de Sócrates É imortal Sócrates Sócrates É imortal Sócrates Não morre Sócrates Não é corpo É espírito Então Olha a esperança Desse homem Quando deixou Essas palavras Através de Platão Através de Xenofontes Então É uma esperança Que nós Devemos nos apegar Quando nós Lemos essas coisas Sobre esses Grandes Vultos Da humanidade E a maior esperança Suzy colocou aqui Que foi Jesus Ninguém teve Maior esperança Ninguém passou Maior esperança Do que Jesus Porque Jesus Além de passar Esperança Jesus consolava Jesus consolava Aqueles que chegavam Até ele E os que não Chegavam também Porque ele ia Até as ovelhas Desgarradas Passar A palavra De esperança O verbo De esperança Para aquelas pessoas Necessitadas Aquelas pessoas Mal acolhidas Jesus Afagava Elas No peito Passando Existe algo Mais Algo além Disso aqui Isso aqui É simplesmente Uma faísca Diante daquilo Que Deus Preparou Para vocês E Jesus Disse Olha Vocês nem sabem Nem tem ideias O que eu tenho Preparado Para vocês Os seus olhos Jamais Viram Os seus ouvidos Jamais Ouviram E o seu coração Jamais sentiu O que eu tenho Preparado Para vocês Nossa Olha que coisa Forte Olha que coisa Tem esperança Melhor do que essa Não tem Dentre todas as pessoas Dentre todos os materialistas Por mais sábio que ele seja Entre aspas Eu prefiro ainda Ficar com Jesus Juntando todo mundo No saco aí Ainda assim Eu prefiro ficar com Jesus Entendeu Então Nós precisamos sim Levar esperança Para as pessoas Em qualquer lugar Que nós Vamos Ou pisamos Seja no nosso lar Seja no nosso trabalho Seja na sociedade Seja no grupo de amigos Nós precisamos Passar Esse momento De esperança A terra Como diz Joana e Divaldo Estertora Ela Se revira Ela clama Ela chora Então Não é o momento Da gente valorizar O mal Pelo contrário Não é o momento Da gente valorizar O choro Não é verdade Damião Eu vou deixar Para você Senão Mas Eu peço aqui Só um minutinho Antes de Damião Dessas belas palavras Da minha Como sempre A sua também Com certeza Vamos aqui Um bloco Rapidinho Para não ver Você sabia Você sabia O mais famoso Médio do Brasil Foi Francisco Cândido Xavier Nasceu em Uberaba Minas Gerais Em 2 de abril De 1910 E falecido Na verdade Desencarnado É o termo mais próprio Em 30 de junho De 2002 A mediunidade De Chico Começou a se manifestar Quando ele tinha Apenas 4 anos De idade E até então Toda a história Com certeza A maioria Conhece E não conhece Com certeza Informa Mil formas De pesquisar E evidenciar Isso Vamos lá Pode ficar à vontade Bom Luan Falou ali Há pouco Sobre a fé E a necessidade De não confundir De certa forma A fé e a esperança Mas de um modo Ou de outro Quando a gente Falou no início A esperança No sentido de agir E quando o Ailton Também fala Que é importante A esperança Como um símbolo De algo Que você pode Esperar Ou seja Além da morte física Por exemplo Continuidade da vida Enfim Que é necessário Também Entender a esperança Pelo esperar Mas não apenas Ficar esperando E sim Principalmente agir Então você entra No contexto da fé Que no Evangelho Segundo o Espiritismo Une aquela vontade Firme E a sua ação Então você precisa Ter vontade Bom, eu tenho vontade Disto Agora eu vou agir Então é necessário Que você tenha fé Se não existe nada Após a morte física Por exemplo Então eu vou agir em que? O que é que eu vou agir Fazer Se não tem nada? Então é uma mescla Que deve Se combinar Mas não apenas A gente achar Que tem que ficar Esperando No sentido De estar parado Mas você tem que Unir todas as coisas Quando ele coloca Ali Sócrates Observe que a convicção Desse personagem E assim também Incomparavelmente Jesus Que não apenas Pensou na sua dor Mas também se preocupou Mãe Eis aí teu filho João João Eis aí tua mãe Ele já teve tempo De se preocupar com os seus Enquanto estava ali Ele dá aquele tipo De atitude E o próprio Kardec Também Na codificação espírita Allan Kardec Que ele tinha uma convicção Uma firmeza Uma capacidade de agir Com aquela certeza Que a gente pouco encontra Nos nossos dias Então estando nós Inseridos na doutrina espírita Onde o problema Nunca é a doutrina Mas nós que muitas vezes Não compreendemos Ou não conseguimos Nos desvencilhar Dos nossos costumes Afinal 160 anos É um bebê Para nós Com certeza Na linha de tempo Então a gente vive Muitas reencarnações Habituadas a um tipo De ideia Que se fixa Em nosso campo mental Então a gente está Acostumado A não fazer nada A esperar A confiar Que Deus haja Ou qualquer coisa Nesse nível E para se desvencilhar Dessa ideia Não é fácil Ah porque não é espírita Se fosse espírita Não tem nada a ver Simplesmente Como diz aquele caso De dois Dois espíritas O marido Sempre o marido Que o homem Que fica com a pior parte Nos livros Dos romances mediúnicos A mulher vai resgatar O homem numbral Precisamos descobrir Eu disse que Se eu desencarnar E puder escrever o livro Eu mudo essa história Mas não sei E aí o marido Estava né Para o processo Você consegue Mulher Você tem certeza Que existe algo Depois da morte Dois espíritas Já caducando Já na doutrina espírita De muito tempo E a mulher disse Meu amor Eu tenho certeza Que você vai encontrar Algo muito maravilhoso Depois da morte Do corpo E aí ela terminou Que infelizmente Que infelizmente Que infelizmente Dificilmente Nos nossos dias A gente vê um trabalho Tão árduo Quanto foi ele Depois que ele desencarna A coisa esmoreceu bastante E graças a Deus É a pátria do evangelho Que a gente está levantando Essa bandeira E espalhando para o mundo Então é o brasileiro E indo pelo mundo Então basicamente é isso É a gente perceber Que cada um tem o seu tempo Que mesmo nós Ainda precisamos De mais firmeza Mesmo nós Não conseguimos Sempre Internalizar O ensinamento Do evangelho de Jesus E da doutrina espírita Com tanta facilidade Como parece Então Damião Lembrando os internautas Os internautas Estão aqui Participando Com certeza É interessante Eu vou falar Um instante Sobre algumas colocações Dos nossos internautas Mas gostaria De deixar Essa deixa Para os caros Colegas Que estão aqui Nós podemos dizer Então faço para todos Para os três Damião falou agora Eu quero que os três Comentem um pouco Nós podemos dizer Então Que a doutrina espírita É a doutrina espírita É a doutrina da esperança Nós podemos dizer isso Sem querer puxar sardinha Para o nosso lado Sem querer Sem paixão Sem desmerecer As outras doutrinas E eu gostaria Que vocês Se pronunciasse Com relação a isso Por que a doutrina da esperança Fique à vontade Suzy Bom Eu acredito Que a doutrina espírita Não que ela seja melhor Que as outras Mas ela nos traz Essa mensagem de esperança Muito Muito viva Pela questão Da reencarnação Pela certeza Que nós temos Da continuidade Da vida Por sabermos Que a vida Ela não começa No berço E nem termina No túmulo Então nós temos Infinitas possibilidades Para nos melhorar Temos infinitas possibilidades Para mudar Aquilo que deve ser mudado Para enfrentar As dores As crises E não é uma questão De que se nós tivermos Como uma vez Uma colega minha Colocando sobre essa questão Da reencarnação Ela disse Mas vocês espíritas Têm essa visão E acaba sendo Ficando muito preso A isso Se acostumando Se acomodando E a gente sabe Que não é por aí Porque a reencarnação Existe É uma lei Que nós acreditamos Nós somos reencarnacionistas Mas não é porque Ela existe Que a gente não vai Medir esforços Para nos transformar Nessa existência Porque nós também Temos o conhecimento E a consciência De que Numa nova existência Todas as possibilidades Materiais Ou morais Que nós temos hoje Podem ser mais difíceis Então nós temos que aproveitar O hoje O nosso momento melhor É hoje É aqui E é agora Então nós temos que fazer A nossa parte Na busca Por essa transformação Que é moral Acima de tudo E que Não caímos Com certeza No comodismo Mas É essa mensagem De esperança De saber Que nós Não terminaremos Nós continuamos Nós somos essência Nós somos espírito Boas colocações Suzy Parabéns E aí Luan E a doutrina espírita É essa doutrina Mesmo da esperança É Realmente sim Quando fala Que Nós podemos Reencontrar Aqueles seres queridos Que já se foram Antes de nós Quando fala Que aquele nosso filho Que se encontra Em deficiência mental Ele não ficará Eternamente Daquela forma Em determinado tempo Ele voltará A ser normal Quando fala Que todo esse sofrimento Físico Ou moral É passageiro Dependendo muito De nós Isso é maravilhoso Nos fortalece Faz as pessoas Inclusive a mim Quando logo inicia A doutrina Diminuir esse medo Terrível De deixar o plano Terreno Que é a morte Faz a gente Enxergar Que Tantas coisas Que a gente Dá valor Materialmente Não vale a pena Que a gente Possa cultivar Os tesouros Do céu Como de Jesus Cristo Doutrina espírita Como disse Suzy Não por ser A doutrina espírita Mas pelo que ela traz Na verdade em si A esperança Disco Veja só Com todo respeito As doutrinas Que são todas Fontes de esperanças Elas são caminhos Que nos trazem aqui Todos nós também Já passamos por aí São escalas Não nos considerando Em escala superior A ninguém Mas a doutrina Da esperança Aos irmãos Ouvintes E a todos os colegas Como Jesus Nos ensinou Nos mostrando De que a vida Ela continuava Que há muitas moradas Na casa do pai Bom Se nós Eu não acredito Na reencarnação Eu tenho convicção plena Por quê? Porque Se nós fôssemos Somente viver Essa vida Aqui agora E durante Esse trajeto De 60 ou 70 anos Tivéssemos somente Essa vida Como evoluir Como melhorar Então na natureza Nada se perde Nada se cria Tudo se transforma Amado Lavousier Então O mestre Jesus Diz Eu sou o caminho Da verdade Da vida Ninguém irá ao pai Senão por mim Então ele nos dá Esperança Nos dizendo Que nós somos Deuses Podemos fazer o que ele faz A assertiva de Jesus Tudo isso A vida Não começa Como bem disse Nossa professora Suzy Não começa Não berço Nem termina No túmulo Que existe Muito mais E que só o amor Como disse Jesus Pode nos devolver A esperança De dias melhores A transformação Do ser Deixando de ter Deixando o ter Para ser Ser melhor Ser mais justo Ser mais amoroso Ser íntegro Um homem de bem Então a esperança Sem esperança O espiritismo Nos dar essa esperança Não nos mostrando O caminho De que Eu não vou nessa Mas vou na próxima Não, é agora É esse momento Que nós estamos vivendo E na verdade Não é verdade De que o mundo está mal Pelo contrário Nós vivemos agora Os internautas Estão nos assistindo Quem pensava nisso Há 40, 50 anos Ele quer falar Sobre eles ali Já já Um abraço Para os nossos irmãos Que não puderam Estar conosco hoje Oswaldo Bem falado Saudades Roberto Plínio Renê Plínio Renê É nossa Eles sabem disso O que é o tema aqui Meus amigos Está tão envolvente Que ó Com certeza Jesus é mais importante Né Vem com a esperança Logar do Turodígio Vai falar aqui Vou dar um alô Para o pessoal Vamos lá Os internautas Um boa noite Para a Janaína Minha tia Raimundo Que sempre nos acompanha Manuela Pra Kelly Plínio Elayne Vitor também Vitor Minha esposa Adriana Adriana Carmo De Cícero Manuela de novo Jane Raquel Boa noite amigos Me atrasei Voltem aí Do início Por favor Éric é uma figura Viu Éric Você Janaína diz Ótimos exemplos Temo muito esclarecedor Por todos Adriana Também amou Sócrates Suas ideias Exemplos Pradel E René Também Está acompanhando Aqui Magnolia E Suzy Está bombando No peixe Que tem muito comentário Eu gostaria De aproveitar Esses últimos Minutos Já acabou Foi Mas é incrível É incrível Como o tempo passa Quando nós falamos De coisas boas Falar de Jesus Nos dá motivação Esperança E a esperança Exatamente Nós gostaríamos De anunciar Também aqui Tem gente Que diz Um ditado popular Que diz Que a esperança É a última que morre Mas na verdade Nós nos esquecemos De que ela é a primeira A renascer Todos os dias Muito obrigado A todos Pelo apoio E a companhia E falando em esperança Hoje eu tenho esperança Que a casa vai lotar Para assistir O nosso irmão E o Damião Tenho certeza Tenho certeza A maior prova De esperança Pelo medo De que a vida Termine com a morte Do corpo São as cartas Consoladoras Que tantas mães São consoladas Pelos filhos Está aí a maior prova Que a doutrina espírita Dá Que há esperança Que bom Agradecer a todos Principalmente Ao convite De estar aqui presente E dizer a todos A esperança Não morre jamais Mas ela renasce A cada segundo De nossa existência Paz a todos As palavras sábias Aí do ouvido Pessoal E nesse contexto Pensemos também Nas pessoas Que sofrem Do mal do século A depressão E que elas só buscam Esperança Então que possamos Não só ajudar Essas pessoas Que tem essa mazela Mas também os outros Que tem pensamentos suicidas E tantos outros Outros problemas Que atingem a sociedade atual Da esperança Sempre E o amor Juntamente Muito bem E a esperança É o sentido maior Da vida Nós temos Para tudo que fizemos Fazemos E venhamos a pensar Fazer Temos que ter esperança Que dê certo Que dê tudo Corra tudo bem Corra tudo bem Então essa esperança Com certeza Sábado que vem Estaremos aqui Mais uma vez Reunidos E abraço a todos Internautas E ouvintes Da Canabrava FM Abraço E ouvintes E ouvintes E ouvintes E ouvintes E ouvintes Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto